Como recuperar o Microsoft Edge, o navegador? Ou no caso, o seu Microsoft Edge não está abrindo, não funciona, ou quando você tenta abrir ele, ele te mostra essa mensagem de erro aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar algumas opções que você pode fazer para resolver esse problema aí dentro do seu computador. Então, seja muito bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael, e vamos aqui ao nosso tutorial. Não se esqueça antes de deixar a sua inscrição, pois o meu canal vai sempre te ajudar aí com a tecnologia. O primeiro passo, então, é você clicar aqui no ícone de pesquisa ou no menu iniciar do Windows e pesquisar por painel de controle. Você vai ver o ícone dele e vai clicar nele. Na janela seguinte, você vai vir nesta opção aqui em cima em exibir por e vai deixar ícones grandes. E aí você vai localizar o ícone programas e recursos. Na janela seguinte, você deve pesquisar aí pelo programa Microsoft Edge. Você vai clicar sobre ele e aí vai habilitar para você na tela a opção de alterar. Em seguida, você vai clicar nela para prosseguir com a alteração do sistema. Na janela seguinte, se aparecer uma igual dessa de usuário para você, você pode clicar em continuar. E na próxima janela, você também pode clicar em sim. Em seguida, vai aparecer a tela do reparar Microsoft Edge. E aí você pode clicar em reparar. Microsoft Edge, então, vai fazer a atualização aí do navegador. Nesse navegador, ele vai baixar recursos da internet do site da Microsoft, por exemplo, para fazer o reparo do navegador. E inclusive, vai atualizar ele para a versão mais recente, se houver alguma disponibilidade disso. Em seguida, ao finalizar isso, você já pode abrir o seu navegador. Possivelmente, o problema já vai estar resolvido aí. Agora eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo aí tenha sido útil e tenha te ajudado. Se sim, por favor, me dê uma forcinha aqui no canal também. Deixe seu gostei aí no vídeo e se inscreva para continuar recebendo mais dicas e novidades. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, deixe aí abaixo nos comentários, beleza? Aqui ficou alguns outros vídeos para você continuar aprendendo mais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.